Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniades. Meus amigos, eu tinha feito aqui um unboxing, que vocês podem conferir aqui no canal, desses dois controles da 8-bit do M30, 8-bit do, e ambos tem o mesmo formato aqui, como vocês podem ver. Vamos só colocar os controles lado a lado, porque esses controles, eles têm uma certa diferença para que vocês possam ficar familiarizados. Então vamos lá, vamos começar pelo controle da 8-bit do, esse aqui, esse aqui é o da Tectoy, mas lembrando que esse aqui, a Tectoy, ele, a Tectoy no caso, a empresa brasileira fez um contrato, um acordo, quer dizer, uma parceria com a 8-bit do para vender os controles da 8-bit do aqui no Brasil, mas tem ali algumas coisas importantes para que vocês possam se ligar quando for comprar esses dois modelos. Eu vou explicar daqui a pouco, mas vamos às diferenças. Esse controle aqui, 8-bit do M30 2.4G Wireless Gamepad, ele é um controle que é compatível, exclusivamente compatível, quer dizer, não exclusivamente compatível, mas eu digo assim, exclusivamente na questão do Mega Drive, já que ambos têm o formato do Mega Drive, os botões distribuídos do Mega Drive, até também, a gente pode dizer, estilo Sega Saturn, né? Tá aqui, você já conhece. Então, gente, qual é a diferença? Vamos lá. Aqui temos um adaptador, deixa eu tirar seu controle daqui, deixa eu botar o controle aqui na frente, agora sim. Aqui temos esse adaptador para o Mega Drive, para o Mega Drive, muito bem. E aqui temos também, deixa eu só tirar daqui, já vem aqui, o cabo USB para ser utilizado nos computadores. E esse controle aqui, deixa eu tirar aqui, você pode perceber que é exatamente o mesmo formato. Só que esse aqui, ele é Bluetooth. Vocês podem ver na caixa aqui, olha o símbolo aqui do lado, é de Bluetooth. Muito bem. E ele vem com o cabo, aqui está o cabo USB também, para ser conectado nos computadores. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vamos lá as diferenças para que vocês possam ficar mais familiarizados com esses dois controles. Esse controle aqui, ele é wireless. Da direita, o wireless Mega Drive. E esse aqui, ele é Bluetooth. O que isso pode significar, gente? Muito simples. Vamos lá. Esse controle aqui, ele não pega, não pega no Mega Drive. Utilizando, mesmo utilizando esse adaptador aqui, por causa da diferença de modelo Bluetooth e wireless. Esse adaptador de Mega Drive, ele é wireless. Entendeu? Até porque ele foi designado, ele foi designado para ser rodado num Mega Drive 1, 2, 3. Os Mega Drives que vocês estão familiarizados, foram lançados aqui no Brasil, né? Bom, e todos nós sabemos que os consoles, que os consoles retro, do Mega Drive, Super Nintendo Master, etc., obviamente, né? Não tem conexão Bluetooth. Como, por exemplo, tem o Nintendo Switch. O Nintendo Switch, ele tem a conexão sem fio para poder utilizar esse controle aqui. Tanto é que o manual de instruções, ele explica, no caso, esse aqui. O manual de instruções aqui, o manual de instruções aqui, explica como você vai parear esse controle aqui, utilizando, não precisando utilizar nenhum fio. É claro que tem um fio aqui, ó, tem uma conexão aqui USB, vocês podem conectar no Nintendo Switch ou nos computadores. Os computadores aqui, eles vão funcionar sem fio, desde que os computadores ou notebooks tenham conexão Bluetooth, beleza? Esse aqui, no computador, conexão Bluetooth ou utilizando o cabo USB, beleza? Esse controle aqui, o da direita, o wireless, ele só vai funcionar nos computadores e no Nintendo Switch com cabo USB, gente. Por quê? Porque ele não é Bluetooth, ele é wireless com a finalidade de conectar esse adaptador de Mega Drive, que é wireless. Entendido? Portanto, essas são as diferenças. Portanto, eu tinha feito aqui um vídeo de um adaptador chamado Retro Blue, que é esse adaptador aqui. Então, o que acontece? Esse adaptador aqui, ele acabou não pegando a conexão com esse controle. Por quê? Porque esse adaptador, ele é Bluetooth. Aqui está dizendo o seguinte, ah, mas ele é o wireless adapter for SATO no console. Então, significa que o wireless, ah, tem que conectar com esse controle aqui. não, não vai conectar, não vai conectar, porque esse adaptador aqui, esse adaptador aqui, ó, como vocês podem ver aqui, olha só. Aqui está dizendo aqui, ó, Bluetooth Fire. Ah, tem o wireless dizendo aqui Bluetooth, não sei o quê. Gente, é o seguinte, eu sei que essas coisas são muito confusas, em que, às vezes, esses produtos, eles vêm dizendo que, ah, tem escrito wireless, tem escrito Bluetooth, tem escrito não sei das contas, então quer dizer que pega tudo. Não é bem assim, não. Acho, eu até faço uma crítica a esse tipo de situação aqui. Por quê? Se o produto, ele não pega o wireless e só pega Bluetooth, então, não tinha que ter o wireless aqui, sabe? Ou aqui. Tinha que ser conexão Bluetooth. E eu já vi pessoas, um camarada meu até, o Cadu, Carlos Eduardo, e um outro rapaz, de um outro, de um grupo do WhatsApp, que disse que esse controle aqui, Bluetooth, ele pegou bonitinho, pegou direitinho. E quando eu fui testar esse controle aqui, wireless, ele não pegou nessa conexão aqui do Retro Blue. Então, um dos objetivos a qual eu comprei esse controle aqui, M30 da Tectoy, é para fazer o pareamento desse controle com o Retro Blue, já que esse aqui do Mega Drive não funcionou, não é compatível, né? Da mesma forma, da mesma forma que esse controle aqui, ó, do Sega Saturn, da Retro Beat, ele é wireless. Vocês podem ver que tem conexão aqui, ó, tanto para computador USB, quanto para o Sega Saturn. Então, ele funciona da mesma forma que esse controle aqui do Mega Drive wireless. Conectando o wireless através dessa porta de conexão do Mega Drive. E aquele controle do Sega Saturn sem fio da Retro Beat também não funcionou aqui, porque ele é 2.4GHz wireless, esse aqui é 2.4G wireless, e portanto, esse Retro Blue, ele não é compatível com 2.4G wireless, e sim com conexões Bluetooth, viu? Por isso que, por isso que, conexões sem fio dos controles de Playstation 5, Xbox Series e Nintendo Switch, eles pegaram nesse adaptador, né? Bom, conseguiram ver a diferença? É tranquilo, né, gente? Então, vamos lá. Resumindo, esse controle da direita aqui, Mega Drive sem fio, e computadores em Nintendo Switch com fio, com fio, e esse aqui da esquerda, o Bluetooth não é compatível com o console Mega Drive, mas ele é compatível com o Switch sem fio, e claro que eu também vou fazer um teste aqui para o canal, para a conexão desse Retro Blue aqui, né? Mas, recebi o feedback que esse controle aqui, Bluetooth, ele pega nesse adaptador, e vem com o cabo USB para ser jogado no computador, no Switch, pega no computador, ou no notebook que tem conexão Bluetooth, esse controle aqui da esquerda, beleza? Então, uma observação agora muito importante, gente. A Tectoy, ela tem à disposição esse controle para ser vendido, beleza? Só que tem um detalhe muito importante. Esse controle, esse controle aqui do Mega Drive com adaptador Mega Drive wireless, ele não é vendido pela Tectoy, não, beleza? Ele não é vendido pela Tectoy, pela Tectoy, pela parceria com a 8BeatDoo, a Tectoy tem o direito de distribuir esse controle Bluetooth. Bluetooth. E tem outra diferença também aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, vou chegar mais perto aqui, ó, olha só. Temos aqui quatro pontinhos aqui, que são as quatro luzes que vão ser acesas no pareamento, e temos um botão aqui, a qual será feito o pareamento. E aqui, no controle do Mega Drive, ele não tem um botão de pareamento. Ele tem um ledzinho aqui, não dá para vocês verem direitinho aqui, aqui, ó. Ele fica azul aqui, viu? Significa que ele está procurando o pareamento quando ele fica azul. Aqui é o botão, uma luz acesa, piscando, no caso, da cor azul. E aqui são os quatro leds da cor verde. Então, a Tectoy tem somente esse controle aqui, do Bluetooth aqui, a vontade para distribuir aqui no Brasil. O Bluetooth, esse controle, Mega Drive, wireless, com esse adaptador para Mega Drive, a Tectoy não tem a venda, não tem a venda, beleza? Então, não vai adiantar, galera, vocês comprarem esse adaptador aqui, somente esse adaptador de Mega Drive, e comprar o controle da Tectoy achando que vai ser compatível com esse adaptador de Mega Drive. Tipo, conectou o controle aqui, o adaptador, melhor dizendo, do Mega Drive, no console Mega Drive, eu tento fazer o pareamento nesse controle aqui, Bluetooth. Não vai pegar, não adianta, não pega. Somente esse controle aqui, que vocês podem achar à vontade no AliExpress, que tem vários vendedores vendendo esse controle para Mega Drive, com um preço muito bacana, já vim por menos de R$200, eu comprei até esse controle por menos de R$200. Não é um controle caro, muito pelo contrário, se vocês comprarem no AliExpress, embora nos dias atuais tenha o lance da taxação, que isso pode pegar, infelizmente, mas assim é a vida. Então, esse controle aqui, vocês podem achar para o Mega Drive, no AliExpress, até no Mercado Livre, no Shopping, enfim, mas aí são preços diferentes, claro, né? Mas vale a pena comprar esse controle aqui, se vocês quiserem jogar Mega Drive nele, se quiserem jogar Switch com o cabo USB, computador, enfim. E esse controle aqui, Bluetooth, vocês podem jogar sem fio, com um computador ou notebook que tenha conexão Bluetooth, ou no Nintendo Switch, beleza, gente? Então, essa é a diferença. A Tectoy, ela não tem à sua disposição esse controle, o wireless da 8-bit do para o Mega Drive, e sim o controle M30 da 8-bit do Bluetooth, beleza? E o Bluetooth, esse controle, não pega nesse adaptador de Mega Drive. Então, gente, essa é a diferença que eu procurei trazer aqui nesse vídeo, para que vocês possam poder escolher o melhor controle a qual vocês estão aí mais familiarizados, se vocês querem jogar Mega Drive com esse controle, ou se vocês querem jogar no sem fio, no Switch ou no computador, enfim, vocês podem ficar à vontade para escolher. O que eu fiz? Eu resolvi botar aqui na descrição desse vídeo o link do AliExpress, que vende esse controle aqui do Mega Drive, beleza? E o link também daqui da Tectoy, que vocês quiserem comprar através da Tectoy, esse controle M30, mas também tem, claro, vendendo no AliExpress, esse controle aqui da 8-bit do. Ah, mas qual é a diferença de eu comprar esse controle Bluetooth da 8-bit do na Tectoy ou no AliExpress? Absolutamente nada, nada. Não há diferença nenhuma, zero, de você comprar um Bluetooth no AliExpress com relação ao site da Tectoy. Diferença zero porque é da 8-bit do oficial que apenas a Tectoy fez a parceria para poder vender esse produto de forma oficial aqui no Brasil, beleza, gente? E é claro que o Bluetooth vem aqui com o suporte para ser jogado no celular, galera. Esse controle Bluetooth. Bom, meus amigos, é isso. Então, conseguiram pescar muito bem a diferença de um controle para outro? Não é difícil entender, não é verdade? É claro que esse vídeo foi necessário para que as pessoas possam ficar mais familiarizadas com esses dois controles, esse wireless e esse Bluetooth, as suas compatibilidades. Eu tive que explicar que esse Bluetooth aqui do lado esquerdo ele não é compatível com o adaptador de Mega Drive. Bom, então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aqui nos comentários desse vídeo, fiquem à vontade. E não se esqueçam, galera, se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn, controles da Sega, o Unbox, essas diferenças aqui que eu vou trazer, que eu procuro trazer aqui para o canal para ajudar vocês, beleza? E aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo e redes sociais, Instagram, Facebook, links na descrição desse vídeo. Valeu, galera, forte abraço a todos vocês. Eu ficando por aqui, até a próxima. Vida longa a 8-bit do com esses controles aqui que são maravilhosos. Valeu, tchau!